Na noite de segunda-feira, 23 de maio de 2022, foi realizada a 14ª Sessão Ordinária na Câmara Municipal de Vereadores. Na ocasião, foi realizada a apresentação de proposições com indicações e requerimentos pelos parlamentares Carlos Eduardo Girardello, Divino Rosa, Cristiana Pereira, Marcos Martins, Delaine Cristina Leite e João Batista Araújo. As sessões acontecem todas as segundas-feiras a partir das 19h. Participe e acompanhe o trabalho do seu vereador.